E aí, tropa, vamos fechar a meta aí da saboamento aqui do fundo Aí, bate, dá uma pacadinha pra frente, só pra encostar de leve O jacarola tá cheirão, chapadão, cara, tá maluco O jacarola tá cheirão, tá maluco O jacarola tá cheirão, tá maluco I'll follow you, I'll follow you